Vestibular isolado da Faculdade de Medicina de Petrópolis, FMP 2021. Uma questão legalzinha sobre soluções. O cara começou, na minha opinião, pela questão mais chata da prova toda. Mas eu vou te dar uma dica. Fica ligado, os caras da FMP adoram soluções. Eles partem daquela premissa de que para o cara ser médico, ele tem que saber diluir soluções, mexer nos medicamentos, colocar água, desconcentrar. Tá ligado? Fica ligado na questão que eu trouxe para você da FMP 2021. A questão 23. Falar de álcool e de grau Gay Lussac. É muito maneiro. Dá uma olhada aí. Eu sou Roberto Mazzei e você está no canal Química com Arte. Gente, eu volto, mas eu volto te dando um alerta. Fica ligado, soluções é um assunto que a FMP ama. Nessa prova de 2021, a maioria das questões tocou em diluição de misturas, concentração mau litro, concentração grama litro. Então, fica ligado aí que eu acho que é a grande pré-DMP. Por quê? Pelos motivos que eu expliquei, assim que eu fiz a introdução do vídeo. Vou fazer a resolução para você. Vou ler o texto. Se liga aí. FMP 2021, questão 23. O álcool 70 é um produto no qual qualquer quantidade contém 70% de álcool etílico puro e 30% de água. Esse álcool é indicado para uso profissional, como por exemplo nos hospitais. Olha aí o que eu te falei. Se ligou? Ele adora isso. Tem a ver com medicina, né? Para fins domésticos, utiliza-se o álcool 40, que é eficiente para limpeza e muito mais seguro. Nesse contexto, considere um litro de álcool 70. Qual a quantidade de água em mililitros que deve ser acrescentada a esse produto para obter o álcool 40? Questão maneiraça, né? O que ele fala, gente? Adicionar água a uma solução, isso se chama diluição. Com isso, é de se esperar o quê? Que a concentração final do soluto diminua. Veja bem, a quantidade no início é igual, a quantidade no final é igual do soluto. Entretanto, como ele coloca um pouco mais de solvente no final, no final, então, a concentração do soluto por volume é menor do que foi no início. Isso se chama diluição. E a diluição é resolvida facilmente com uma fórmula que eu vou passar para você. Caso você tenha dúvida no assunto, cara, vou subir um card aí para você sobre diluição de soluções. Não deixa de olhar a aula, não. Mas olha só, olha no final. Depois que eu resolver a questão, você fala, pô, ainda fiquei com dúvida. Então, vou dar uma lida lá. Vou dar uma lida. Vou dar uma olhada nessa aulinha do Mazei que ele indicou no card aí. Só depois. Então, cara, só para ter uma noção, quando você faz questões de diluição, é muito legal você dar uma lida no texto para você se ligar quem era o início e quem é o final. Isso meio que já ficou na minha cabeça. O que o cara tinha, gente? Ele tinha um litro de álcool, ele tinha um volume inicial de um litro, mil mililitros de álcool, se você quiser. Um litro ou mil mililitros de álcool etílico, ou etanol. E a concentração inicial desse álcool, gente, era 70%. Entenda que 70% é 70%. 70 dividido por 100, tá, gente? 70 dividido por 100 é 0,7. Isso era a tua situação inicial. Mas o cara, como ele falou, precisava, numa situação de emergência no hospital, o que acontecia? Ele tinha o álcool 70, que é usado para uso profissional nos hospitais, ou seja, como medicamento, né, para imunizar, para tirar bactéria, para, enfim, para limpar as paradas tudo, né? Não tem álcool 40 para limpar as coisas, as coisas tudo. Aí ele vai fazer o quê? Ele quer pegar o álcool 70, que ele tem, que inclusive é mais caro, isso é uma burrice que ele vai fazer, para produzir o álcool 40. Mas na emergência, eu entendo o que a FMP quer fazer. Então, gente, ele quer fazer o quê? Ele quer adicionar água, ou seja, ao teu volume final, que já era um litro, ou mil mililitros, ele quer adicionar algum volume, um volumezinho, que eu vou chamar, sei lá, de VAD, X, se você quiser. para que essa concentração final, se liga só nisso, para que a concentração final passe a ser 40%. Lembrando que 40% é a mesma coisa que 40 dividido por 100. 40 dividido por 100% é 0,4. Mas aí, como é que eu resolvo isso? Repara, a diluição é exatamente isso. Você tem uma situação final, mais concentrada, e vai ter uma situação final mais diluída, menos concentrada, pela adição de solvente. Tem uma fórmula para resolver isso, e se você quer uma dica, a melhor maneira é por fórmula, que é o tal do você é igual a você. Pera aí, mas aí, como assim? Você, no início, é igual a você no final. Ou seja, você não muda nunca. Tá com dúvida? Dá uma olhada no card que eu vou subir. Não esquece. Então, se liga, você está diante de uma diluição. E a diluição, ela é resolvida com que fórmula? Mas aí, como eu já te falei, você é igual a você. Então, gente, você... Fácil, né? É igual a você. Não tem ninguém mais igual a você do que você. Então, gente, você no início é igual a você no final. Só que você tem, ó, você e você no final. Então, vamos lá, gente. Você no início. Quem é V, galera? O V é mil. Mililitros. Uma coisa interessante aqui, que você já estava assim, ah, mas aí, você vai usar em mililitros. Você pode usar aqui, gente, em qualquer unidade de volume. Desde que, cara, você use a mesma unidade de volume no início e no fim. Mas mas aí, por quê? Porque esses volumes, gente, eles vão se cortar. Então, se você usar em mililitro, está maneiro. Usou em litro? Maneiro. O meu conselho é usa na unidade que o cara quer na resposta. Repara que ele quer em mililitros. Por isso, eu estou usando mil. Se ligou? Podia usar o 1, se eu quisesse. Então, mil, porque eu quero em mililitro, vezes a concentração inicial, nós vamos colocar o 0,7. Igual ao volume final, que eu não sei. Só que o volume final vai ser o quê? Os mil que eu tinha no início. Mais uma quantidade X de água que eu quero saber. Esse, gente, é o volume final. Vezes a concentração final, que nós sabemos que é 0,4. Bem, agora, o que rolou aqui? Matematicou. Acabou a questão de química. Se ligou? Vamos dar uma olhada como é que fica isso? Você vai usar, então, o seguinte, gente. 1.000 vezes 0,7? 700. Igual a chuveirinho, né, gente? Esse vezes esse. E esse vezes esse. Então, bora lá. 0,4 vezes 1.000? 400. Mais 0,4 vezes X? 0,4X. Vou deixar o X aqui e vou passar os números tudo para o lado de cá. Beleza? Vou pegar o 400, vou colocar para o lado de lá, só que com sinal negativo. Vai ficar bem didático. 700 menos 400 vai ser igual a 0,4X. Maticamos a parada toda, está vendo? Agora, vou dividir aqui para ficar fofinho para você. Vai ficar assim. 700 menos 400, 300. 300 igual a 0,4X. Lembrando que você quer exatamente o valor de X, que é o volume de água adicionado. É tranquila a questão, né? Não é difícil, não. Então, aqui, gente, X vai ficar 300 sobre 0,4. Eu faço essa conta sempre assim, gente. 300 sobre 4 daria 150,75. Como não é sobre 4, é sobre 0,4, vai dar 750, 10 vezes mais. 750 mililitros. Você vem aqui, então, e marca na letra E de Cara, era uma vez uma questão da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Curtiu? Maneiraça, né? Uma questão de soluções. Fica ligado no assunto. Tem caído muito. Vou subir card toda hora nesse vídeo aí sobre soluções. Não deixa de assistir, mas depois de assistir essa questão, como você fez. E se você curtiu, eu te convido a considerar se inscrever no canal Química com Arte. Cara, não tem canal mais múltiplo do que esse. Não tem canal mais arte do que esse. Vídeo novo toda segunda, quarta, sexta. Cara, e tem um mandaê na descrição do vídeo. Dá uma olhada por curiosidade. É um curso completo de Química que eu te mando. Completo, completo, completo e grátis, amigo. E é assim, não tem texto chato. Ah, muito texto. Eu já li o texto. O que eu tenho que fazer é facilitar para você. Entendeu? Então, o que eu faço? Um título importante, exemplo, soluções, uma videoaula do Mazeizinho. Ah, diluição de soluções, uma videoaula do Mazeizinho. Mistura de soluções, uma videoaula do Mazeizinho. me diz, você pode ficar fora dessa? Não pode, não. Então se inscreve, aciona as notificações, deixa o teu like se você puder porque isso impulsiona o canal e se você puder compartilhar e coar isso para o mundo inteiro, você ajuda a gente a crescer porque o canal merece, não é não? E eu já te vejo na próxima, valeu? Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí